Alô, 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 alô galera! No vídeo de hoje eu vou estar ajudando vocês a tá removendo esses arranhões aqui ó do teu tênis Você tem um tênis novinho aí ó, aí tá todo arranhado, você comprou o tênis, pouco tempo de uso aí, o tênis já tá arranhado Olha aí ó, esse aqui ó, eu removi um monte que tinha aqui, deu uma limpada e eu vou ensinar vocês como você está deixando seu tênis novinho novamente Tá pessoal? O que vocês vão precisar? Vocês vão precisar só uma lixinha dessas aqui ó, tá? A 2000, é aquela lixinha de lixar carro para dar polimento em carro Você compra e eu vou estar fazendo aqui para vocês verem ó, primeiro eu vou dar uma limpada no meu tênis, ó, rápido ó, lavadinha aqui, rápida Vamos ver que ele vai ficar novinho Tá? Aí vem aqui, passa uma aguinha Pronto, tirei aqui o sujo mais pesado Eu vou aproveitar, já vou dar uma limpada aqui por fora Caralho, boa! Só com a esponinha, tá pessoal? Aí pega o paninho ó, pega o paninho aí ó, já vem dando aquela limpada Olha aí, massa, zero bala, gerado Mas, onde está os arranhões? Para esse lado não tem, novinho ó, aqui os arranhões Você vai pegar a lixinha ó, dá uma molhadinha, aí você vem ó, devagarinho tá? E você nem bota a força Vai aqui ó, na manha Mão aqui, pá pá pá, devagarinho Passa na outra Devagarinho Aí ó, já está saindo ó Tá vendo aí ó? Vamos lá, continuar Essa lixa aqui também já está desgastada Mas, ainda está saindo Isso aqui ó pessoal, serve para qualquer tipo de sapato, tá? Aquele primeiro arranhão lá já sumiu Esse aqui que era mais fundo né, mais pesado Tá demorando um pouquinho mais, mas olha aí ó Já, está só uma lembrança de um arranhão Não tem mais aquele arranhão pesado que estava Vira aqui a lixinha, essa daqui também, essa lixinha aqui também já usei muito Já tirei muito arranhão de tênis Se o seu tênis é outro material, você faz com mais cuidado Mais devagarinho Mas, é dessa forma tá? Aproveita a farra aqui também, dá aquela Para tirar o encardido Olha só pessoal, para vocês verem Cadê o pano? Está aqui Agora ó, como um passe de mágica Cadê os arranhões? Novinho tênis, viu? Novinho Novinho Esse aqui também, o outro lado ó Como eu tirei ó Olha ó Ficou alguns aqui ainda ó Mas aqui ó, devagarinho, você vem Aqui mesmo em ver Aquelas mamãe, sem pressa Vai ficar com o tênis zero de novo Serve para esse material aqui também, tá pessoal? Não está arranhado aí Mas se você precisar, serve também Olha aí Olha aí ó Zero bala Zero bala Zero, zero Estou com meu tênisinho Gerado de novo Olha aí Então pessoal, o vídeo de hoje era isso, tá? Ajudar aí o pessoal com tênis arranhado Espero ter ajudado vocês Um forte abraço a todos e fiquem com Deus Tchau Tchau